Hoje eu vou falar sobre o livro de Domingos Pellegrini, as ilustrações foram feitas pelo Rogério Borges e o livro é a árvore que dava dinheiro. Eu vou apresentar para vocês o sumário, os temas que eu vou falar para vocês é as sementes e as árvores. Foram o que eu mais achei interessante, vamos dizer assim. A história de um velho, a semente começa assim, um velho encontrou uma semente e ele escolheu colher, vamos dizer assim, e no dia seguinte a árvore já estava como muda e foi crescendo e crescendo. E ele regando, regando, a árvore começou a dar dinheiro. Mas ele era tão apressado, ele era tão fascínora que ele pegou, arrancou a folha que estava dando dinheiro e ficou metade do dinheiro. Então ele começou, ele ficou alegre. Só que tudo que a gente planta, a gente colhe. E aí foi, o velho começou a passar mal porque ele não estava se cuidando, não queria pagar os médicos e ele morreu de AVC. Com a ilusão de uma mulher bonita, dando um beijo nele, que cada beijo piorava. A boca dele ficou torta. E essa foi a história do velho, obrigado.